Os seguidores do canal Plantocoleu, até que enfim a nossa calabura resolveu amadurecer. Essa planta que tá aqui atrás é a famosa planta que o pessoal fala que tem gosto de algodão doce. Hoje eu vou experimentar, alguns falam algodão doce, outros falam que tem gosto de bolo. Então hoje eu vou tirar a prova real. Não tinha visto ainda, né? Eu acabei comprando pela reportagem que eu vi. Ó, tem uma vermelhinha aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Ah, acabou caindo na minha mão. Aqui, ó. Uma vermelhinha. Já, já eu vou experimentar e falar pra vocês se tem gosto mais de bolo, mais de algodão doce, se eu sinto gosto de alguma outra coisa, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Olha, é uma árvore grande. Eu peguei, ela tinha um metro e pouquinho, agora já deve estar com uns dois metros, tem um metro e oitenta, ó. Tá mais alto do que eu. Deve estar próximo de uns dois metros, dois metros e pouquinho. Vou deixar a calabura aqui do lado, ó, pra vocês que não conhecem. Vou aproximar aqui um pouquinho, ó, tá vendo? A calabura, essa daqui. Vou deixar do lado, vou mostrar mais algumas coisinhas pra vocês no comar. E aí a gente vai experimentar, tá? Falando da calabura, ela cresce bem rápido, tá? É uma árvore que não dá trabalho nenhum. Eu podei ela algumas vezes só, mas por contenção. Dá uma olhada o quanto ela abre aqui, ó. Ela já tá quase pegando a sombra do meu outro vaso aqui na lateral, tá vendo? Ela abre bastante, mas como ela tá bem alta, eu tô acabando deixando ela abrir pra fazer um pouco mais de copa. Aqui, ó, se vocês verem, tá vendo? Já com bastante florzinha, mais florzinhas aqui, ó. Opa, deixa eu colocar a mão na frente da câmera, ó. Mais florzinhas aqui, dá pra ver até o... É... Até uma abelhinha ali, né? É... Na plantinha. Olha a outra aqui, ó. Bastante... Bastante frutos já, tá? É... Dá uma olhada aqui, ó, no pé de Siriguela também. Vou mostrar pra vocês. Olha como tá carregado. Hoje é dia de colheita. Tá vendo, ó? Olha quanto... Quanta Siriguela aqui, ó. Hoje vai ser... Vai ser dia de colheita. Tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais pra vocês verem. Tomara que não desfoque. Tô gravando só com a câmera da frente hoje. Pra evitar a edição. Tô com um dia um pouquinho corrido. Já pra postar direto. Dá uma olhada aqui, ó. Que fantástico. O nosso pé de Siriguela. Olha quanto a Siriguela. Vou colher a Siriguela hoje também, ó. Tá vendo? Olha quanto, ó. Tem a Siriguela até vencendo aqui já. Ó, dá pra ver aí? Tá vendo? Bastante, bastante a Siriguela mesmo, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Pede a... Bastante a Siriguela, ó. Tá no pé todo. A minha amora. Depois que eu fiz o tratamento dela. Não sei se vocês viram que tinha uns bichinhos na amora. Ela começou a dar amorinhas agora, pequenininho, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Olha que pequenininha aqui no meu dedo, ó. Tá vendo? Então ela tá começando de novo. Hoje eu faço a adubação. Como é que eu faço a adubação? Na verdade, já tá até preparado. Que horrível ficar rodando com a câmera, né? Na verdade, já tá até preparado. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou virar a câmera. Deixa eu ver se dá pra ver. Aí. Aqui, ó. O que eu coloquei aqui, ó. Humus de minhoca, tá? Esterco de galinha. E esterco de curral. E coloquei também cinzas de queimada, tá? Misturei tudo. E aí eu vou colocar mais ou menos uma colher. Desse tamanho aqui, ó. Em volta do vaso. De todos os meus vasos, tá? Pego uma colher. Coloco em volta de todo o vaso. E depois eu faço a rega. Tá ok? Então é assim que eu cuido dos meus vasos. Hoje a adubação é orgânica. Não tô fazendo com forte frutas. Eu já falei pra vocês que eu faço a variação, né? 45 dias com um. 45 dias com o outro. Tá bom? Agora vamos pro que interessa. Vamos experimentar essa frutinha aqui. Acabei deixando ela de lado. Não sei nem se comem com a casca ou não, tá? Deixa eu mostrar a frutinha de novo pra vocês mais de pertinho, ó. Depois eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui nela. Pra vocês verem. Olha o jeito que ela é, ó. Tá muito escura aí. Deixa eu ver se eu vou mudar de ângulo aqui e se melhora. Não, acho que fica mais escuro, né? Acho que aqui ficou melhor. Ó. Dá pra ver? Olha como ela é. Parece uma mini cerejinha, bem pequenininha. Tá ok? Vamos experimentar. Ó, ela tá bem madurinha. Já saiu até o caule. Vamos lá. Caramba, gente. Pensando numa fruta doce. Mas é muito... Muito doce. Olha. O gosto. Caramba. Se fosse falar entre algodão doce e bolo, eu ficaria com algodão doce. Então, meu, é muito doce, cara. Cê é louco. É muito, muito doce mesmo. É que eu acho que eu não tenho mais nenhuma outra madura aqui. É muito doce. Deixa eu ver se tem alguma outra madura aqui. Acho que só tem essa. Os passarinhos também comem bastante essa fruta. Cara, e agora? Que gosto que eu dou pra vocês dessa fruta? É... É muito doce. Vale a pena ter em casa. As crianças vão amar. É... Caramba. Ó. Caramba. É doce. É boa. É boa. Vale a pena. Vale a pena. Eu paguei, acho que, 45 reais nesse pé. Ele devia ter um... Um metro e vinte, mais ou menos. Já tá com dois metros e pouquinho. Questão de seis a oito meses aí. E já tá cheio de fruto, já. A minha primeira carga eu perdi, porque eu mudei de vaso e tal. É normal. Mas... É doce. Caramba. Ó. É... Eu diria pra vocês... É... Eu não sei se... Sua mãe já fez aquele... Pingado de açúcar, sabe? Que você derrete açúcar. Aí você pinga o açúcar na água, fica aquelas bolinhas. Eu diria que tem mais ou menos esse gosto aí. Eu não... É que o algodão doce, ele é mais aveludado, né? Meu. É fantástico. Vale a pena. Chama Calabura. É... Se vocês puderem comprar, é uma árvore que cresce muito rápido. Manutenção praticamente zero, tá? Não tive manutenção. Ó, eu vou catar essa daqui. Ela nem tá tão madura, ó. Tá vendo? Nem tá tão... Tão madura. Deixa eu ver se... Se é doce ainda. Gente, mesmo não muito madura, é simplesmente muito doce. Eu não comi com a casca, eu não sei se comem com a casca ou não. Mas olha... É fantástico. Dá vontade de ficar comendo até as que estão verdes agora. É boa. Pessoal, ó. Se puderem comprar, é simplesmente fantástico. Eu vou depois pegar... Na próxima semana, ela vai tá mais madura. Vai ter mais maduras. Eu vou abrir ela no meio e vou mostrar no microscópio pra vocês. Pra vocês verem a quantidade. Tem um monte de sementinha dentro, muito pequenininha a sementinha. Ó, é boa. É boa. Pode comprar. É simplesmente fantástico. Eu vou fazer a adubação. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês como é que faz a adubação. Enquanto eu tô com esse gosto doce aqui na boca. Ó, então eu peguei uma colher dessa daqui, ó. Tá vendo, ó? Uma colher. Aí eu venho aqui, ó, no vaso. Tá vendo, ó? Aí eu coloco aqui, ó. Sempre nos cantinhos. Tá vendo, ó? Coloco um pouquinho em cada cantinho. Prontinho, ó. Um pouquinho nos quatro cantos. É isso daqui a minha adubação. Tá bom? Bem simples, bem fácil. Eu vou fazer nos outros vasos. Simplesmente encantado com a calabura. Podem, podem comprar que vocês não vão se arrepender. Se vocês têm criança, vão adorar. Se vocês gostam de passarinho, vão adorar. Porque os passarinhos estão pegando direto. Aqui, ó. Tem uma comida pelo passarinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui é onde tá a minha mão, ó. Tá vendo? Passarinho já veio beliscar aí. Meu, comprem que vale muito a pena. Gostosa pra caramba. É doce. Muito doce mesmo. Não dá nem pra ficar a fruta mais doce que eu já comi. Nunca vi nada igual. Fantástico, cara. Muito bom. Tá bom? Então, não se esqueça. Somente quem é inscrito no canal tem acesso a todos os vídeos. Inscreva-se em nosso canal, tá? Dá um like lá. Dá um joinha. Se puder compartilhar o vídeo, compartilha. Isso ajuda o nosso canal. Nós já ultrapassamos. Estamos chegando quase na marca de mil inscritos aí. Em seis meses de canal. Nem isso. Então, tá bem bacana mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Inscreva-se no canal. E logo, logo eu volto com mais novidades. Tá bom? Tchau, tchau.